Eu não tenho brinquedo pequeno pra doar não, só tenho brinquedo branco. É a sacola aqui que você vai doar? Essa daqui também. É quando você dá as coisas, Deus abençoa, você ganha mais. É. Próximo aniversário você vai ganhar um monte de coisa. Ô, Mago, quando o meu é inestado, aí você compra uma marquinha peda pra mim? Compra. Isso aí vai doar pra onde? Lá pra Piraúba. Piraúba? Sim. É pra amanhã eu levar pra escola pra doar. Pras crianças? Sim, lá que Piraúba. Professora que pediu? Sim. Tomei outros alunos. É isso. Eu vou doar brinquedos. Isso aí.